Descrição técnica do código de problema OBDII, sensor de posição do acelerador, interruptor sem entrada alta do circuito O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDII. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. Quando encontrei um código armazenado P0228, descobri que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou uma entrada de alta tensão do circuito do sensor de posição do acelerador, TPS, ou de um circuito específico do sensor de posição do pedal, PPS. Se refere-se a um circuito, sensor ou área específica de um circuito específico, consulte uma fonte confiável de informações do veículo. O Data DIY funcionará para obter informações sobre o veículo em questão. Este código é usado apenas em veículos equipados com sistemas de acionamento por fio. DBW, o PCM controla o sistema DBW usando um motor de atuador do acelerador, um ou mais sensores de posição do pedal, às vezes chamados de sensores de posição do pedal do acelerador, e vários sensores de posição do acelerador. Os sensores são fornecidos com uma tensão de referência, normalmente de 5 volts, e um terra, a maioria dos sensores TPS, PPS é do tipo potenciômetro e completa o respectivo circuito. Uma extensão de eixo de articulação, no pedal do acelerador ou no eixo da placa do acelerador, aciona os contatos do sensor. A resistência do sensor muda, à medida que os contatos são movidos pela placa de circuito do sensor, causando variações na resistência do circuito e na tensão de entrada do sinal para o PCM. Se a tensão de entrada do sinal for maior que um limite programado, por um longo período de tempo e sob um determinado conjunto de circunstâncias, um código P0228 será armazenado e uma lâmpada indicadora de mal funcionamento, 1000, poderá acender, sintomas, gravidade quando esse código é armazenado, o PCM geralmente entra no modo de limpeza, a aceleração do motor será severamente limitada, se não desativada, neste modo, os sintomas de um código P0228 podem incluir, acelerador travado, a qualquer RPM, limitado ou sem aceleração parada do motor quando estiver ocioso, o hesitação ao acelerar o cruz control causas inoperantes as causas possíveis para este código do motor incluem, circuitos abertos ou em curto entre o TPS, PPS, e conectores elétricos com corrosão PCS com defeito no TPS ou no PPS. Procedimento de diagnóstico e reparo do motor do atuador acionado por fio com defeito. Um bom ponto de partida é sempre verificar os boletins de serviço técnico, TSB, para seu veículo em particular. Seu problema pode ser um problema conhecido, com uma correção conhecida lançada pelo fabricante e pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico, eu teria acesso a um scanner de diagnóstico, um volt, homímetro digital, TVOM, e uma fonte de informações do veículo como todos os dados, DIY. Para diagnosticar um código P0228, eu faria da primeira etapa do meu diagnóstico uma inspeção visual de toda a fiação e conectores relacionados ao sistema, também gosto de verificar a placa do acelerador quanto a sinais de acúmulo de carbono ou danos, O acúmulo excessivo de carbono, que mantém o corpo do acelerador aberto na inicialização, pode causar o armazenamento de um código P0228. Limpe o carbono do corpo da borboleta de acordo com as recomendações do fabricante e repare ou substitua a fiação ou os componentes defeituosos, conforme necessário, e teste novamente o sistema DBW, em seguida, conecto o scanner à porta de diagnóstico do veículo e recupero todos os códigos de problemas armazenados, eu as anuto caso precise da ordem em que os códigos foram armazenados, também gosto de manter todos os dados relacionados ao quadro de congelamento, essas notas podem ser úteis se o P0228 for comprovadamente intermitente, agora, limpo os códigos e testo o veículo, Se o código for redefinido, continuo com o meu diagnóstico Picos de tensão e inconsistências, entre o TPS, o PPS e o PCM, podem ser detectados usando o fluxo de dados do scanner, limite o fluxo de dados para exibir apenas dados pertinentes para uma resposta mais rápida, se nenhum pico e, ou inconsistência for detectado, use o DVOM para recuperar dados ao vivo em cada um dos sensores, individualmente, Para recuperar dados ao vivo com o DVOM, conecte os fios de teste aos circuitos apropriados de sinal e terra e observe a tela do DVOM enquanto estiver operando o DBW, procure picos de tensão, pois o acelerador é acionado lentamente da posição fechada para o acelerador totalmente aberto, A tensão geralmente varia de 0,5V no acelerador fechado a 4,5V no acelerador aberto, se forem detectados picos ou outras irregularidades, suspeite que o sensor que está sendo testado esteja com defeito. Um osciloscópio também é uma ótima ferramenta para testar a operação do sensor notas adicionais de diagnóstico, alguns fabricantes exigem que o corpo do acelerador, o motor do atuador do acelerador e todos os sensores de posição do acelerador sejam substituídos juntos.